Porto tem vindo a registar um avolumar de registros de alojamento turísticos nos últimos anos. Assim, e face a crescente número de itens sempre por base a sustentabilidade do destino Porto, surgiu então o Programa Municipal de Reconhecimento Confiança Porto ou Trust Porto. O programa que acabo de fazer alusão foi implementado pela Câmara Municipal do Porto em abril de 2021, pela mão do meu colega vereador Ricardo Valente aqui presente, tendo como grande objetivo contribuir para a qualificação do setor, reconhecendo assim a excelência dos alojamentos turísticos da cidade. De facto, constatamos que o Programa Aqui em Apreço é um dos principais exemplos da materialização de uma visão sustentável que preconizamos para o destino Porto e que apresentamos há dias no Parque das Águas do Porto. Hoje temos muito gosto em anunciar os alojamentos turísticos agraciados que ao longo dos últimos tempos implementaram nos seus negócios um conjunto de boas práticas e iniciativas ao nível da gestão, do acolhamento aos turistas, da segurança, da limpeza, da qualidade dos equipamentos e infraestruturas, dos recursos humanos, da sustentabilidade e da circularidade económica. Negócios também agora que privilegiam a utilização de produtos locais, sempre muito importantes para a dinamização da economia local e para a interligação que o turismo faz com os outros setores. É portanto, com o intuito de promover, agradecer e sobretudo inaltecer o vosso trabalho, o vosso cuidado, o vosso interesse em dar um pouco de voz à cidade que estamos aqui hoje nesta cerimónia. Eu acho que foi uma grande iniciativa da Câmara ter criado este Confiança Porto, porque eles têm vários critérios muito bem definidos e fazem vistorias rigorosas nos estabelecimentos, para perceber a qualidade dos equipamentos, as infraestruturas, os rituais de limpeza, as rotinas do staff, etc. Portanto, eu soube disto online, quis saber mais, havia informação no site da Câmara, contactei-os, eles disseram que eu podia concorrer, que era uma candidatura aberta a todos os estabelecimentos, e depois marcaram a tal vistoria, foram lá, tiveram lá a fazer uma, como eu disse, uma vistoria rigorosa, e depois mais tarde soube que tinha ganho o diploma, com cerca de 80% dos critérios, portanto, eu que achei que tinha quase tudo, só fiquei nos 80%, portanto, foram de facto rigorosos. É com grande orgulho de vir aqui, de ser homenageado, porque acho que isto é que existem as instituições, como as câmaras municipais, e para as pessoas, para o povo se sentir ouvido e reconhecido. O nosso desenvolvimento funciona há 4 anos, e ter este diploma, mesmo que não dê visibilidade para os turistas, para nós é um sentimento de orgulho, de saber que os de cá, localmente, estamos a ser reconhecidos pelo bom trabalho que fizemos, portanto, pessoalmente é muito satisfatório e um momento de orgulho. No fundo, este prémio vem um pouco no seguimento daquilo que é o reconhecimento a nível de mecânicas de gestão, de sustentabilidade, de inovação e também de cuidado económico. Nós, no fundo, somos uma marca que trabalha no setor hoteleiro, mas que também promove aquilo que é a cultura local do Porto, e penso que o reconhecimento vem nesse sentido e é com um grande reconhecimento que recebemos este prémio. Ou seja, mais que o reconhecimento de entidade de confiança da Câmara Municipal do Porto, que é, obviamente, muito enriquecedor, é o reconhecimento do melhor destino europeu a nível de cidade. Isso acaba por ter também uma responsabilidade acrescida naquilo que são as nossas mecânicas e naquilo que é o serviço que nós temos que prestar continuamente ao nosso cliente.